Eu vou... Eu vou te dizer quem é o melhor Tá na cara, só pode ser Distante Channel Games Eu vou te dizer quem é o melhor Tá na cara, só pode ser Distante Channel Games Todo mundo agora chega mais Vamos descobrir quem é capaz Você vai ter que lutar pra vencer Tem que lutar pra vencer Fala galera, belezinha? Bom, hoje nós vamos continuar falando Sobre o Disney Channel Games É por isso que eu tô assim, ó A caráter, opa Nostalgia rodando solta, hein Agora antes de começar aqui o nosso vídeo Eu quero pedir por favor Pra que vocês deem um like bacana A vocês que não vão assistir o vídeo até o final É, faça a sua boa ação de hoje, gente Deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Que é muito importante Compartilhe com os amigos Divulgue o canal pra galera E tudo isso, beleza? Então vamos lá Vamos falar mais detalhes Sobre o Disney Channel Games Bom, o primeiro Disney Channel Games Quem foi representando o Brasil Foi o meu querido Robson Nunes Ele foi representando Eu lembro que nesse primeiro Disney Channel Games Contava com todos os artistas do High School Musical Que estavam bombando na época Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens O único que não participou Acho que foi o Zac Efron Nesse momento E no segundo Disney Channel Games Quem foi representando o Brasil Foi euzinho Aqui que fez parte do time Inferno E aqui nós temos todas as pessoas O nome das pessoas Que participaram no Disney Channel Games Eu guardo isso com muito carinho até hoje Aqui tem o time vermelho O meu time era feito pela Edwin Balon Pela Ana Maria Perez de Tab Que eu adoro a Ana Maria Ana Maria é minha amiga até hoje Ana Maria, pra quem não sabe Ela fez o filme Camp Rock Então nós temos a Brenda Song Ai, Brenda Song Como eu te amo Ela era capitão do nosso time Falava, falava, falava Como eu falava Não entendia nada E eu ficava assim Hum Hum Entendia uma vírgula E quem me ajudava Era o Dennis Era o Dennis Ai gente, não sei pronunciar o sobrenome dele Aikdenins O Dennis era o talento da Austrália Ele que me ajudava Eu ficava Dennis Ai, do ano deus tés Ai, do ano deus tés Aí ele falava E ele ficava Isso dificultou bastante Inclusive a minha participação No Disney Channel Games Porque eu quase não falava Porque eu não entendia O que as pessoas falassem Mas depois teve o Teve uma mudança aí Teve um pulo Já já eu conto pra vocês Mitchell Musso Mitchell Musso Gente, cara tão boa Gente O Jake Austin O Jake Austin E tava um dos feiticeiros Do Every Place Ele era bem pequenininho Né Garotinho Super gente boa também A Jasmine Richards Do Canadá Que também fez o filme Cape Rock Também tava aqui no time Jason Earls Jason Earls É outro cara Que sim Sensacional Que é muito engraçado Pra contar sobre o Jason Porque o Jason Ele era o O cara mais velho Da Disney E todo mundo ficava Chocado de como O Jason Podia Fazer o irmão da Marisarius Fazer um menino Sei lá De 16 anos Na série Mas ele já tinha Os seus 33 Eu na época tinha Os 25 26 E já me sentia Assim super velho Comparado com a galera E o Jason Já era Já tinha mais idade Nick Jonas Que dispensa apresentações Hoje continua aí Fazendo muito sucesso Em carreira solo Super gente boa também É claro que eu fiquei Muito mais amigo De toda essa galera Que eu tô falando Que era a galera do meu time Porque a gente passava O tempo inteiro junto Né A gente trocava confidências A gente contava segredos Um pro outro E também Rafa Baronez Ah eu Aqui meu nomezinho Dá pra ver? Não dá pra ver né Infernaz Nossa equipe é campeã Vermelho Infernaz Legal Vai lá Vai lá Vai lá Uh Gente fui Sem muita expectativa Na verdade Viu Falei Ah As pessoas não vão querer Muito saber de mim Quem sou eu Do Brasil Lá no meio Dessa galera toda Nem falava inglês direito Né Então Não fui com muita expectativa Mas Foi muito divertido Cada país que ia pro Disney Channel Games contava com dois talentos Disney Um talento que é representar nos jogos Né E outro talento que é meio que fazer as reportagens né As notas sobre o Disney Channel Games No caso do Brasil eu fui participar dos games e o Robson Muniz foi entrevistar a galera Foi entrevistar todo o pessoal lá do Disney Channel Games Então assim cada dupla dessa internacional contava com um guia Era uma pessoa que ficava cuidando da gente pra que a gente pudesse ter a melhor experiência Possível dentro da Disney Então a gente falava Ah Quero sei lá Ir no Magic Kingdom agora Então ele levava a gente pro Magic Kingdom Ah agora quero ir na montanha-russa do Disney Hollywood Studios Aí levava a gente pra montanha-russa do Disney Hollywood Studios O Disney Channel Games contava com muitas experiências fora do momento da gravação Era realmente pra gente trocar experiências assim né Com pessoas do mundo inteiro Então teve uma festa de recepção Então tava todo mundo Então tinha um cara lá que começava a perguntar um pouco pra gente A gente enroda né Pra todo mundo meio que se apresentar E aí pedia pra gente contar a idade Ele não perguntou a idade Ele falava o ano que nasceu Aí Era muito engraçado Porque todo mundo Ah eu sou de 1994 1992 Aí chegou eu Eu sou de 1981 Nossa Rolou aquele silêncio básico Mas o melhor de tudo Não foi isso Ah meu amigo Roger Meu amigo Roger do México E a minha amiga Carla Também apresentadora do Zap no episódio do México Também estavam presentes E eles claro Não tinham a mesma idade que eu Tava ali no meio E quando chegou a idade deles Aí só que o Roger Resolveu mentir Né A idade Aí ele não conseguia fazer a matemática na hora Pro ano que ele nasceu Eu falei Gente Pera aí Não bateu muito bem isso Ah eu sou o Roger Até hoje Com essa situação É galera Esse foi mais um vídeo aqui Sobre o Disney Channel Games Espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Deixa aquele like bacana Deixa o seu comentário aqui embaixo também Divulgue para os amigos Estou precisando de inscritos gente É se inscreva aqui Olha para conferir mais vídeos É só você clicar aqui do lado E passando o mouse Aqui na minha foto Aparece aquele botão Para você se inscrever Então já facilita Logo a vida Se inscreva aqui no canal Tá ok Beijo e bom dia para vocês Até a próxima E tchau